Saudade que vem, vontade que vai Saudade que entra, vontade que sai Saudade que vem, vontade que vai Saudade que entra, vontade que sai Vontade que vai e vem Saudade com o tempo dói Vontade, porém Não tem como explicar Não tem Saudade que vem Saudade que vem Saudade que vem Saudade que vem, vontade que vem Tira-tira